Fala, galera. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. Mas e aí, quando é que os preços dos materiais de construção civil vão baixar? Esta é a pergunta que todos que estão construindo ou pretendem construir estão fazendo. O motivo para o aumento dos preços durante a pandemia foram os mais diversos. O impacto do câmbio devido à desvalorização do real perante o dólar, o disparo na inflação que reduziu o poder de compra do consumidor, a interrupção da produção de diversos materiais de construção, como o cimento e o aço, durante a pandemia. O cimento, para vocês terem ideia, que antes era entregue com até 48 horas, passou a demorar cerca de 30 dias. Já o aço e materiais elétricos podem levar entre 60 e 90 dias para serem recebidos. Dependendo do produto, isso pode demorar ainda mais, chegando em até 150 dias de espera. Bom, a parte dos estudos apontavam que os preços iriam cair a partir do terceiro semestre de 2021. Porém, nós já estamos em maio de 2022 e até agora isso não aconteceu. Mas e aí, quando é que os preços da construção civil vão cair? No final desse vídeo, vou falar para vocês o meu parecer. Enquanto isso, já desce o like nesse vídeo e se você não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. A média no aumento dos preços dos materiais de construção civil nos últimos dois anos ultrapassou 50%. Em alguns produtos específicos, os aumentos são ainda maiores. Os vergalhões e os arames de aço foram campeões de aumento, podendo chegar entre 90% a 150%. Os tubos e conexões de ferro e aço aumentaram 95%. Já tubos e conexões de PVC aumentaram 88%. O preço dos fios de cobre também chegou ao absurdo aumento de 91%. E o cimento, que é um material pesado, além do aumento do custo de produção, ainda sofre com o aumento de frete que está nas alturas e o aumento da energia para a produção de cimento. Com o aumento de pessoas trabalhando em home office, muita gente precisou fazer pequenas reformas e adaptações em casa, o que contribuiu com o aumento da demanda por pedreiros, serventes, eletricistas, pintores. E tudo isso gerou também um aumento no custo de mão de obra. Atualmente, em razão do aumento da inflação, da taxa de juros e do endividamento, percebemos uma redução no ritmo da autoconstrução. E quando a gente achou que a pandemia estava passando e as coisas iriam melhorar, veio a invasão russa na Ucrânia, que gerou novamente um clima de incerteza em todo o mundo. Juntamente a isso, as chuvas intensas no início do ano, que atingiram todas as regiões do Brasil, com exceção do sul do país, também contribuíram para dar uma freada no ritmo das construções. Tudo isso reflete no preço dos imóveis e nos prazos de entrega. Muitas construtoras e pessoas físicas não têm mais condições de concluir as obras que iniciaram. O dinheiro acabou e a obra não acabou. E o aumento nos preços também vai minando o setor financeiro das empresas, que estão tendo prejuízos muito altos. O aumento dos custos fez com que centenas de pessoas adiassem o sonho da casa própria. Mas e aí? Quando os preços vão baixar? Para tentar amenizar a situação, o governo propôs um imposto menor para importação do fergalhão, que tem efeito direto na construção civil. A tarifa foi reduzida de 10,8% para 4%. Porém, para economistas, o efeito real dessa renúncia fiscal do governo para o consumidor deve ser demorado ou quase nulo. Tivemos um longo período de estabilidade entre 2010 e 2020, com reajustes muito baixos ou nulos na construção civil. Os preços dos materiais de construção civil poderão não baixar aos níveis pré-pandemia, justamente para compensar todo esse período represado aí entre 2010 e 2020. E agora eu quero ouvir de vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Se vocês estão construindo, coloque aí nos comentários se você tem esperança que os preços vão baixar, ou se você acredita que eles vão continuar com esses preços que estão. Ou seja, os preços nas alturas vão ser os novos preços da construção civil. E para termos uma ideia de como estão os preços Brasil afora, coloque aí nos comentários quanto está custando aí o saco de cimento na sua cidade. E não esqueça também de falar o nome da sua cidade. Vamos torcer para que o cenário mude e para que os preços despenquem, mas até o momento as notícias não são muito boas. Se você gostou desse vídeo, clique agora mesmo no joinha e se inscreva no canal Vida Engenharia. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!